Música Ó São José, ó São José, homem santo cheio de fé Guarda as nossas famílias como guardar-se a de Nazaré Guarda as nossas famílias como guardar-se a de Nazaré No dia 19 de março é celebrado o dia de São José, padroeiro do município de Castanhal, sendo um dia de muita comemoração, começando pela manhã que foi realizada a sua procissão, saindo da Catedral Santa Maria Mãe de Deus e indo em direção à Matriz de São José, uma procissão de muita fé e amor, onde muitos fiéis se encontram para celebrar este dia. A procissão de São José já é uma tradição na comunidade católica de Castanhal E toda a família costuma já participar, não é diferente com a minha família, todos os anos a gente participa, quando saía da nossa comunidade do Senaco, passava próximo de casa e agora como vem da Catedral, a gente continua nessa tradição de participar cada ano dessa procissão de São José, que é sempre um momento de reanimar a nossa fé. Nesse momento da Corégia é um momento ainda mais propício de ver a festividade de São José, de ver essa procissão tão bonita que nos ajuda a liberter o tempo da Corégia. Com certeza foi uma caminhada repleta de oração, de devoção, de fé, no qual nós colocamos como Ele, como nosso padroeiro, como nosso protetor, colocamos assim a nossa fé, Ele que é um exemplo de fé, de fidelidade, de devoção, de honestidade. Então essa caminhada foi também para renovar a nossa fé em São José. Então foi tudo de bom, graças a Deus, e São José estará sempre conosco nesses anos também, não só hoje, que é o fim da festividade, mas Ele sempre nos acompanha. Durante o dia, também houveram outras missas, juntamente com a novena de São José. Então a festa de São José, ela é um acontecimento muito importante da nossa cidade, é o grande evento da nossa paróquia, e essa temática adorar e servir tem tudo a ver com a pessoa de São José e com os cristãos que nós precisamos ser. Adorar a Deus e servir ao irmão, ou seja, amar a Deus e amar ao irmão. Vem para aquecer nossos corações, para revigorar a nossa fé. Foram duas semanas, nove dias de muita alegria, também muito trabalho, mas é muito recompensador. Nós estamos renovados, espiritualmente renovados, por tudo que aconteceu hoje e por todo esse período. Finalizando o dia, com a missa às 19h, presidida por Dom Carlos Vezelete, e logo após, tendo a sua última noite de festividade. A cada noite, pachorais, a gente pachorais, puderam abrilhantar a nossa festa, tanto a parte religiosa com a Santa Missa, a celebração à novena, como também a área social, a dimensão social aí na praça. Desde já, agradecemos a todos aqueles que participaram, que colaboraram, que fizeram a nossa festividade acontecer. Ao lado do nosso grande Monsenhor Gabriel, o nosso Fálico, que Deus abençoe a cada um. Todo ano, dia 19 de março, temos a alegria de celebrar São José, o esposo de Maria, o pai adotivo de Jesus, o reino da Santa Igreja Católica, o reino da nossa paráquia de São José, da Matriz e da nossa Sérgio. Exemplo de paternidade, no escondimento, na humildade, totalmente aberto à vontade de Deus, nos deu Jesus, Ele que criou a Jesus, que fez com que Jesus tivesse esta humanidade profunda, tivesse também esta atitude de confiança no Pai. E nós confiamos a Ele, as nossas famílias, confiamos de modo especial os pais, para que vivam esta paternidade tão importante hoje. Os filhos precisam desta vivura tão importante. Não no Pai que se substitui aos filhos, que faz tudo por eles, mas o Pai que acompanha os filhos, para que cada filho possa descobrir os talentos que ele tem e desenvolvê-los na plena liberdade. Que São José proteja a Igreja, proteja a Igreja sobretudo nestes tempos difíceis, de tantos desafios. Proteja também o mundo que sofre por causa de tantas guerras e divisões. e mantenha a família de Jesus, a Igreja, unida a Jesus, unida no Evangelho. TV Mãe de Deus O canal da unidade a Igreja é o próximo vídeo. A Igreja Obrigado.